A Expo Inter, Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, é uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. Este ano, essa feira que tradicionalmente acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, lá em Esteio, reuniu cerca de 2 mil expositores. A diversidade de atrações traz milhares de pessoas ao parque durante os nove dias de feira. Aqui está exposto o que há de mais moderno no setor agrícola. Máquinas, tecnologias, agroindústria familiar, exposição e julgamento de animais, é a maior integração entre o campo e a cidade. Nesse aspecto, a Expo Inter cumpre um papel, eu diria assim, social, porque hoje o alimento é necessário, sempre foi, continua sendo e sempre será. E para que o alimento chegue na mesa do consumidor, vários processos são necessários serem superados. Desde, iniciando lá pela propriedade, com o grande desafio que o produtor tem de fazer, seja a produção de grãos ou a pecuária, passando pela transformação, pelo mercado, para chegar no consumidor. Então, a Expo Inter possibilita às pessoas, principalmente ao público mais urbano, hoje nós temos uma grande concentração de pessoas em Porto Alegre, na região metropolitana, de virem até a Expo Inter para conhecer de onde sai o leite, de onde sai a carne. As famílias, a gente vê muita família aqui, especialmente nos finais de semana, andando nos pavilhões, trazendo os filhos, para conhecer a realidade do campo. Eu acho que esse é um aspecto importante também, até para que possamos valorizar como efetivamente merece o nosso agricultor. Às vezes ele é tratado de uma forma inadequada, quando na verdade ele devia ser ao contrário, reconhecido pelo trabalho que faz. Porque não é fácil ser agricultor. Para muitos, talvez que não conheçam, pode achar simples, larga a semente, só vai colher. Quer dizer, não, é muita dificuldade mesmo. Então, acho que esse trabalho precisa ser valorizado, mostrado. A abertura oficial, realizada no primeiro dia da feira, contou com a presença de autoridades, entre eles quatro ministros, o governador do estado e secretários, além de representantes do setor. E aí A abertura